R$$. R$. R$. R$! 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 Agora... É o que eu estou a falar... R$ r$! 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 Eu acho que eu tenho um gato Agora eu tenho um gato Eu tenho um gato Eu vou me dar um gato Eu tenho um gato Eu tenho um gato Eu estou estou indo Tá bom! Você tem uma colada de risco pra você! Eu vou te dar uma colada para você! Você tem um filme de risco pro seu. Eu sou um filme de risco de risco. Eu vou te dar uma olhada! Eu vou te dar uma olhada! Se chau na Você é um homem, 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 você é um homem. Desculpe. Eu não sei que você está... Se você não vai usar, você pode me informar. Eu vou te dar uma vez. Tgem secondo. Trem. 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 Home. Com timber! Obrigado por assistir 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 可能每个拳王心里都住个小公主吧 可是这哪儿是桥南呀 这就是娘炮嘛 站住 有事吗 同学 欢迎加入我的跆拳道社 吓起来 哎呀 你见我视频干嘛 你见我视频干嘛 我说的一样的一样的一样